Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 26 de abril, quarta-feira. Hoje nos colocamos aqui novamente. E que bom estar com você. O Padre não tem falado mais. Olha, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe. Porque o Padre já entende que você está fazendo isso. Porém, eu sei que muitas pessoas novas estão entrando no canal e eu estou esquecendo de acolher vocês. Estou esquecendo. Seja bem-vindo. Faça esse trabalho com muito carinho. Não faço sozinho. Faço junto com o Hospital de Amor. Para que você possa ter uma palavra ali que possa preencher teu coração, possa acalmar a tua alma. Nesses dias, uma senhora falou, Padre, mas como que a tua palavra acalma? E aí eu falei para ela, por isso que o meu programa se chama Cuidados para Acalmar a Alma. Mas é exatamente para isso. Para que a gente possa viver essa bênção. Para que eu possa poder transmitir esse Deus que eu sou apaixonado. Que eu sirvo com muito amor, com muito carinho. Para que você também possa conhecê-lo, amá-lo e desejar também servir e caminhar com ele. Então, o Evangelho de hoje de São João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai. Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus se apresenta para nós como este pão descido do céu. Como este pão da vida. E eu preciso entender que este pão da vida depois se torna pão verdadeiramente na Eucaristia. A Eucaristia que é nos oferecido toda a Santa Missa. Ali está o pão da vida. O pão que gera em mim vida. O pão que alimenta a minha vida espiritual. Então eu tenho todo o alimento para a vida do corpo. Mas eu tenho um alimento concreto. Que é o alimento para a minha vida espiritual. E quando ali eu me coloco em comunhão. Comungando. Ali eu tenho essa vida dentro de mim. Essa vida que é força. Essa vida que é ânimo. Essa vida que é coragem. E não é qualquer tempestadezinha que vai tirar a nossa paz interior. Não. A gente é muito mais forte. Corajoso. Enfrentamos as batalhas. Né? E ali ele fala. Olha. E eu o ressuscitarei. Né? Quem vem. Quem come. Não terá mais fome. E também não terá mais sede. Ou seja. É aquele pão que sacia. Sacia as nossas necessidades. Necessidades da alma. E ali depois ele vai dizer. Que todos os que o pai me confia virão a mim. E eu não os afastarei. Né? Então Jesus ele não vem para fechar portas de igreja. Para excluir pessoas. Jesus ele vem para acolher. Aqueles que o pai confiou a mim. E eu vou. Né? E eu ressuscitarei eles no último dia. Se eles acreditarem na vida eterna. Jesus ele já está dizendo. Olha. Venha. Aproveita o momento. Aproveita a graça. E quantas e quantas pessoas que diante de uma vida de erros. Acredita que Deus desistiu dele. Se o mundo desistiu de você. Deus jamais vai desistir. O problema é que muitas vezes a própria pessoa desistiu de si mesma. A própria pessoa desistiu de si mesma. E se você encontrar alguém que desistiu de si mesma. É você quem tem que mostrar para ela que Deus não desistiu dela. Se você que está ouvindo. Desistiu de si mesma. Então Jesus está dizendo para você. Eu não desisto de você. Porque eu te amo. E se Deus confiou você a mim. Eu vou cuidar de você. Eu vou conceder a você vida. Né? O alimento que dá vida. Eu vou te possibilitar a vida eterna. Mas você precisa dar esse passo. É por isso que caminhar com Jesus é bom demais. É por isso que viver a fé. A religião. É muito bom. Porque a gente pode se beneficiar de um Deus que ama. De um Deus que cuida. De um Deus que salva. Né? Deus não desiste de nós. De maneira alguma. Mas busque este pão da vida. Busque esta Eucaristia. Há muito que eu sinto Deus tocando o meu coração. Que eu preciso falar da comunhão. Me dói. Me dói. Né? Ali na missa. Ver tantas pessoas que não entram na fila da comunhão. É falta de catequese de adulto. Mas todas as igrejas tem catequese. É falta de... Né? O que que está faltando? Nada pode te impedir de entrar numa fila de comunhão. Porque é o momento que o céu entra dentro de você. Ele é o pão da vida. E ele quer estar presente na sua vida. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.